Guarda Civil Municipal, este final de semana, mas antes, comandante, nós tivemos essa situação no Mercadão Municipal, um elemento foi capturado lá no Mercadão e foi capturado com algumas moedas ali, com 58 reais em moedas. Como que foi a prisão desse indivíduo, comandante Dess? Fique à vontade. Então, foi uma invasão que ocorreu ali no próprio Municipal, no período noturno aí, as câmeras de segurança, algumas câmeras que possuem, alguns estabelecimentos possuem ali, verificou a movimentação, a central de monitoramento acionou agora o Municipal através de 153, rapidamente as viaturas que estavam próximas se deslocaram até o local e flagraram aí o cidadão ainda dentro do estabelecimento, tentando achar mais outros objetos, outras pertenças para furtar. Então, foi com isso que a gente conseguiu deter o cidadão antes que ele se vadisse ou furtasse outros estabelecimentos pelo local também. É, infelizmente, né, mais um caso aí de flagrante de furto, né, que nós tivemos aqui em nossa cidade. E a movimentação da Guarda Civil Municipal, este final de semana, comandante, fique à vontade. Neste final de semana de bastante trabalho, tivemos aí no sábado a campanha das arrasalhas, nos auxiliamos aí no patrulhamento também, em algumas situações em relação ao trânsito, nessa, junto com os atiradores, junto com todos os profissionais que trabalharam na campanha das arrasalhas. Tivemos aí algumas fiscalizações em relação aos estabelecimentos comerciais, na sexta e no sábado, junto com a Polícia Militar, e atendimentos de rotina, né. No final de semana, bastante trabalho, trabalho preventivo, com os jogos de futebol, de alguns outros eventos que nós tivemos, mas de ocorrência de vulto, foi essa do mercado municipal onde foi preso o cidadão estadualmente aí. No mais, foi mais o patrulhamento, questão de acompanhamento de eventos e apoio a outras secretarias e também a outros órgãos da cidade. Está certo. Cristiano Alves, as suas colocações ao comandante Destro. Muito bem, bom dia, Destro. Prazer em falar contigo. Um abraço a todos os guardas civis municipais aqui de Botucatu, pessoal da Secretaria de Segurança também, Destro. O pessoal tem solicitado uma equipe da GCM no Mercadão, né, e até ali uma organização melhor no controle de acesso, porque parece que há muitas pessoas que entram ali e acabam realmente tumultuando o ambiente, ficar pedindo, cercando as pessoas, até ameaçando. Como que vocês analisam essa situação do pedido de se ter a guarda civil ali no Mercadão de maneira constante, Destro? Bom dia. Bom dia. A situação de manter um guarda em qualquer próprio municipal que seja, isso é analisado com bastante cuidado, que, por exemplo, eu tenho um problema no mercado municipal nessa situação, eu também tenho na rodoviária, onde pessoas se abrigam, muitas vezes acabam até querendo se albergar na rodoviária. Então também é necessário lá. Temos problemas nos PS municipais, onde alguns usuários acabam ficando um pouco mais alterados em situação e depredam o patrimônio e ameaçam o funcionário. Temos problemas no Cantídio, onde eventualmente temos que prestar um apoio. Então são diversos locais que existem algum tipo de problema, seja ele relacionado ao trânsito, seja ele relacionado a pessoas que fazem essa pele, pedem dinheiro, enfim, ou mesmo ameaçam funcionários. Diversos postos de saúde, então a gente sempre trabalha com a questão do patrulhamento preventivo e as equipes prontas para atender quando é acionado através do 153. Essa questão específica do mercado municipal, nós fizemos um levantamento dentro das ligações 153 e não temos nenhum acionamento por parte dos funcionários ou a quem frequenta o local. Eventualmente a gente recebe ofícios, pedindo ali o patrulhamento, o que a gente intensifica, acaba fazendo ali um período de patrulhamento um pouco mais incisivo, porém, daí nós temos problemas na praça aqui do bairro, por exemplo, com o pessoal do Andarilhas. É a patrulha que vai lá. Temos problemas no Inca também, com pessoas que acabam indo lá para utilizar entorpecentes ou mesmo até tentar furtar. Então, nós temos que sempre trabalhar com esse cuidado de reconhecer e identificar os problemas junto com a população ou mesmo com os funcionários que estão ali em alguns próprios municipais e fazer esse patrulhamento preventivo para que a gente possa atender o máximo de locais possíveis. Se eu tiver que colocar a viatura ou o guarda em cada próprio, provavelmente a gente vai ter muita dificuldade em atender aquele que liga e faça a ligação. Por exemplo, eu deixo a viatura no mercado ou deixo o guarda ali sozinho, já é difícil trabalhar, geralmente tem que ficar em dois. Aí eu vou ter um problema próximo, ali vamos ter no ginásio municipal. Eu não tenho como essa patrulha que está ali se deslocar até lá. Então, a gente sempre opta por fazer esse patrulhamento regionalizado. Então, a gente deixa uma viatura que ela é responsável por uma certa região, então a gente divide o município em regiões para que esse atendimento seja rápido, como foi o dessa noite, nessa noite passada, em relação a esse furto. A hora que foi identificado, foi acionado, rapidamente a viatura chegou lá e conseguiu resolver esse problema. Como é em relação à violência doméstica, quando é acionado 153, a viatura mais próxima acaba oferecendo esse atendimento. Se tivesse um guarda dentro da rodoviária, dentro do mercado municipal, esse atendimento seria prejudicado. Então, a gente tem que identificar o problema, buscar a raiz dessa questão do mercado municipal de pessoas que vão lá pedir dinheiro, incomodar as pessoas que estão ali comprando, mesmo os comerciantes. A gente trabalha junto com a Assembleia Social para tentar identificar e dar um encaminhamento adequado, ou um tratamento, ou reintegração com a família, mas para que as pessoas ali, além de saírem daquela qualidade, parar de incomodar os fregueses ali, os comerciantes, também possam ter uma perspectiva de vida novamente. Ou seja, na verdade, existe, no caso pelo que você está nos passando, antes de você tomar uma decisão dessa, teria que ser feito um estudo criterioso, levantamento de dados para se poder tomar essa decisão. É isso, não é? Exatamente. O que nós fizemos também com a questão da muralha. Hoje eu tenho, já em 10 praças da cidade, câmeras de segurança que auxiliam muito no nosso patrulhamento. Então, ao invés de eu ter que deixar uma viatura o tempo inteiro na praça ali da Coabiu, na Divisar Estadio, eu tenho uma câmera que ao identificar uma aglomeração, muitas pessoas acabam direcionando o patrulhamento para lá. Isso não vai evitar 100% dos problemas, mas ajuda muito. No caso do mercado municipal, as câmeras ali auxiliaram também na questão do furto. Então, a gente tem que trabalhar sempre aliado a tecnologia, a informação e a inteligência, para que a gente possa fazer o máximo de trabalho relacionado, principalmente à questão de prevenção, e esteja pronto para quando tiver o fato de a gente atuar da forma que possa ou prender o cidadão que tem algum ato ilícito, ou auxiliar a população ilícita com algum problema relacionado a alguém que está um pouco mais alterado, ou mesmo a questão do pessoal que está pedindo dinheiro ou vendendo algum produto que não é do meio ali. O pessoal vende bala, acho que no mercado municipal, nas crianças, adolescentes, e vende de forma incisiva, a gente sabe do problema, está sempre tentando resolver isso aí. E, na verdade, né, Desto, eu acho que vale de novo retornar aquela máxima que nós estávamos há alguns meses ou alguns dias atrás aí orientando a população. Se você perceber alguém em situação de, né, pedindo dinheiro e assim por diante, não se deve dar nenhum tipo de esmola, né? Se deve, principalmente, chamar a Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar, que vai até o local e depois vai aí orientar esse cidadão para que ele tome aí o destino certo aí em relação aí a sua, ao seu problema de mendicância. É isso, né? Exatamente. Sempre que a gente tem a informação de alguma pessoa que está pedindo dinheiro ou vendendo algo de forma incisiva, ameaçando, buscando aí, obrigar que muitas pessoas deem esmola, fazer o contato aí com a Guarda, com a Polícia Militar, e agora a gente já começa com o inverno também, né, essa gente, já começa já a receber essas ligações no período noturno, para que a gente possa ir até o local onde essas pessoas em situação de vulnerabilidade estão se abrigando, para que a gente possa oferecer o serviço do OBEG e também outros serviços que a Prefeitura dispõe. Então, a população tem que colaborar nesse sentido e, de fato, o último dos últimos casos é a cessão de dar esmola, porque, infelizmente, a maioria vai buscar aí o antirapestente, o álcool, dificilmente vai buscar algum auxílio para a sua família. Por falar nisso, você tocou no assunto, né, as temperaturas estão começando já a cair à noite aqui em Botucatu, a operação migrante já está feita, já está, como se diz, deflagrada dessa, desculpa eu não ver a palavra na hora. É, em tanto, eu costumo iniciar na segunda quinzena de maio, mas essa semana que passou, nós já saímos às ruas junto com a assistência social para fazer aquela buscativa, a gente está preparando já um material de divulgação para a gente passar para toda a imprensa, mas nós já começamos, sim, independente se a gente deflagrou junto com a imprensa, junto com toda a população, a gente já vem acompanhando essa baixa temperatura. Desde quinta-feira da semana passada, nós estivemos junto com a equipe da assistência social percorrendo as ruas do município, em alguns locais que nós sabemos que as pessoas permanecem, já para estar tentando convencer essas pessoas em situação mais difícil, em situação de vulnerabilidade, para irem até o albergue, passar uma noite adequada, protegida do frio, e receber o atendimento que o município dispõe. E ainda, em questão de curiosidade, ainda são sempre os mesmos, Destro? Na verdade, nós temos, sim, aqueles que já estão cativos, já infelizmente, a gente tenta, já foi feito o trabalho de levá-los à clínica, já passaram por atendimentos, já foi feito o contato com a família, inclusive, os tentativos ainda estão na rua. Mas, da pandemia para cá, nós tivemos aí algum aumento, e pessoas diferentes, não aquelas que nós estávamos acostumados, e existe, sim, um fluxo, que pessoas que vêm, que vão ao nosso município. Mas, é um mix, sabe, de pessoas que já são daqui e de fora. Infelizmente, não são só os conhecidos, mas os conhecidos estão para existir novamente. Está certo, Destro. Mas, a gente sabe do trabalho sério que vocês realizam, junto com a assistência social. A gente nunca pode esquecer esse detalhe. A assistência social, sempre, junto com a Guarda Civil Municipal, são pessoas que se dedicam realmente às causas sociais da cidade e que estão aí nas ruas para tirar essas pessoas da vulnerabilidade. Comandante Destro, nós queremos agradecer a sua participação, aos microfones da Rádio Municipalista. Uma excelente semana. Espero que nós tenhamos uma semana mais tranquila, se Deus quiser, aqui em Botucatu, aqui na nossa cidade. Nós agradecemos a oportunidade, e queria aproveitar e mandar um abraço para o Alemão e para o aniversário dele. A gente sabe o importante trabalho que ele faz com a nossa área social aqui na nossa cidade. Desejo a todos uma excelente semana. Um grande abraço.